Oi gente, aqui é o Smart Viajante. Se você ainda me conhece, eu moro aqui nos Estados Unidos, em Atlanta. Hoje eu estou aqui na Home Depot, a maior empresa de material de construção dos Estados Unidos. Hoje eu vou comprar uns cactos para mim e vou mostrar a vocês algumas plantas. Tá bom? Vem comigo, eu espero que vocês gostem. Oi pessoal, essas plantas são para fora. Olha aqui lindinho, deixa eu ver quanto custa. R$ 4,48. Olha essas aqui. R$ 4,48 também. Oi gente, esse vídeo foi a pedido de dois inscritos no meu canal, o Caminho Cactus e Rancho das Pedras. Essa é R$ 6,98. Olha esse pinheiro. R$ 35,98. Olha que planta linda. R$ 4,48. Essa aqui. Essa daqui parece uma graminha, né? R$ 4,98. Olha essas. R$ 4,98. R$ 5,98. Um espinheiro, exemplo pequeno. Esse aqui R$ 7,98. Olha. Essas plantas que lindam. R$ 13,98. Essa já vem com arranjo. R$ 19,98. Olha. Esse aqui R$ 11,48. Também R$ 11,48. Tudo aqui R$ 11,48. Olha a cor. Olha a cor dessas plantas aqui. Gente, que coisa linda. Não sei o que acontece, não. Uau. Olha só. R$ 9,98. Olha. Olha essas daqui. Que show. Muito linda, né? Essas aqui são baratinhas. Essas também são muito comuns. Custa R$ 1,48. Esse é pra plantar jardim de condomínio. Aí. Tudo R$ 1,48. Super baratinhas essas. Muito baratas. Essas daqui branquinhas. R$ 4,98. Essas daqui R$ 4,98. Essas daqui são tudo R$ 4,98. Essas daqui são R$ 1,48, galera. Ah, gente. Eu não sei nome de planta, não, tá? Só tô filmando aqui. Pra vocês terem uma ideia. R$ 1,48. Essa cestinha aqui. Vai. Cadê? Aqui. Tem a laranja. Primeira amarela. Vermelha. Branca. Também R$ 1,48. Olha que linda essa daqui. Parece tipo um veludo. Que legal. É Dust Miller. Eu não sei se é o nome da planta. Ah, essa daqui tá precisando de mais cuidado. Tadinha. Tá meio apagadinha essa. Aqui, gente. Aqui é os adubos que eu compro pra minha planta. Se você vira o meu vídeo, olha quanto custa. Tá? Muita planta. Eita, deixa eu pegar um carrinho. Nem peguei o carrinho. Pra... Olha que show de bola esses. R$ 24,98. Esse jarro aqui. Olha que linda. Uau. Então, galera. Então, vamos aqui. Ver as suculentas. Esse arranjozinho aqui é R$ 10,98. Todos. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Linda. Olha que linda. R$ 10,98 também. Ai. Durei. Olha isso. R$ 20,98. R$ 20,98. R$ 20,98. R$ 20,98. R$ 20,98. Obrigado.